Fala aí, Manolada do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games, certo? Eu com vocês aqui, o Adilson mais uma vez, beleza? Esse vídeo vai ter pedido, certo, pessoal? Gameplay de Dreamcast, beleza? Então, agradecendo o pessoal do YouTube, do Facebook e do Twitter Pelo apoio aí aos nossos vídeos O Gearbest é o apoiador do vídeo aí, tá, pessoal? No momento, então, compra na Gearbest, rapaz Gasta teu dinheiro lá Os produtos são bons e os produtos chegam, certo? Tem, ó, tem link na descrição do vídeo aí, tranquilo? Pessoal, então, é o seguinte Gameplay de Dreamcast, certo? Então, vamos lá É... 3, 2, 1 Já! Ha, ha! Ah, é! Vamos ver o que nós temos pra hoje É... Ai, nós, ai, nós, ai, nós Ó, presta atenção Revolt Um joguinho, pessoal De corrida Muito bonito Certo? Então, vamos lá É... Vamos ver aqui, ó Aquela velha história Eu vou fazer só uma corrida Pra vocês verem como é que é Deixar vocês curiosos Curiosos Depois vocês vão lá e baixam o jogo, tá, pessoal? Aproveita! Ó, então vamos lá Uma corrida simples Single Race Vai ser esse cara aqui mesmo Hum... Ó, tem esse carrinho aí, ó Já perceberam, né? É carrinho de controle remoto Hum... Olha que legal, cara Ó, tem esse daí Tem esse aqui Tem esse aqui Esse tá bonito, hein? Hum... Eu quero esse daqui Eu gostei desse daqui Então tá, vamos lá Aqui a pista, né? Vamos pegar essa aqui mesmo Belezinha E aí... Deixa eu ver aqui É... Certo Confirmando, então Ó, Revolt, pessoal É... Dreamcast Gameplay Então, na verdade, ó Ó, presta atenção Vai Ó que da hora Nós... Você... Você pilota Um carrinho de controle remoto Mas, cara Nossa, que dificuldade De pilotar isso Ele é bom, tá, pessoal? É... Esse aqui tem que treinar muito, ó Porque, ó Nossa Qualquer coisinha Ó Ó, qualquer coisinha Você perde o controle Então é aquela velha história, ó Aquela velha história Não compete mais Então... Eita Não compete mais Vamos prestear o cenário, né? Nossa Ó, ó Que bonito, gente Dá pra passar aqui por baixo, ó Ó Que emoção Me deu até um arrepio Que errei que arrepio Que errei que arrepio Que errei que arrepio Que errei que arrepio Ó Aqui, 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 aqui Aqui, aqui Uhul Muito bem, muito bem Ó, eu sempre derrapo aqui, ó Aqui, ó Eita Eu ia fazer um negócio ali Mas não deu Tá Tá Tá, tá certo Aqui por baixo Muito bem Muito bem Ó Nossa Depois que você pega o jeito Uhul Vê, Cacilda Pronto Pronto Vamos lá Vamos lá Aí eu perdi tudo Que eu tinha pego, né? Tá Vamos lá De novo Nossa Eu perdi tudo Tudo que eu tinha Eu perdi Parece pobre Não é Perdi tudo Se tem nada É perto de tudo Se eu ver Eu perdi tudo É nóis É nóis É nóis É só o jeito que tá lá Tá, pessoal É só o jeito que tá lá Ó Vamos lá, então Eu vou pra cá, ó Nossa Não Faz isso não, gente Faz isso não Ó Tá Pendeu errado, hein Será que? É Eu ia passar ali Mas já perdi Então vamos passar por aqui Como assim? Não, cara Eu já não sei nem mais onde eu for Tá, vamos lá Então É aqui, ó Pessoal Então é o seguinte Onde que eu tenho que ir aqui? Carai, ô carai Ah, é nóis É, eu tinha que fazer uma coisa Não sei nem onde Ah, eu tô com a bateria acabando também Aí é fogo, né? Aí não dá, né, cara? Ó É, eu tô com a bateria, ó Eu me distraio, ó Vamos seguir as setas, né? Pra cá Pra cá Pra cá, ó Não, cara? Como assim? Aqui, ó Ó, cara Onde é que você vai, velho? Olha isso Vamos pra rave Ó, aí Ó, aí Ó, aí, nós Vem na rave Ha, ha Opa, pra cá Pra cá Pra cá Agora, ó Ó, que da hora Não, pra cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É nóis, mano Olha, presta atenção Só pra lembrar, né, gente Gente, o GearBest Tem link na descrição do vídeo Do vídeo aí De produto do GearBest, ó Muito legal Tudo em promoção Lá Preço baratinho Corre lá Comprar lá, galera Tranquilo? Eee Certo Olha só Um zero Esse joguinho aí, ó É só pegar o jeito, tá, pessoal? Eu ainda não põe o jeito Já deu pra perceber, né? Ó Fala aí Não, cara O carrinho tá querendo virar sozinho aí Isso, né, profissão? Não entendo não Não Aqui, ó Quando ele Quando esse carrinho Ele tá sem bateria Tá acabando Olha lá Tá acabando a bateria dele Ele fica doidão Eita, doidão, véi Véi que eu tô doidão Então vamos lá Vamos lá Nossa Só necessidade disso Não, cara Nossa, cara Você tá de sacanagem Aqui, ó Aqui, ó Volta final, tá, pessoal? Então Eita Ó Ele Vem pra cá Caramba Tu não aprendeu Tu não me memorizou A pista ainda, cara? Ah Ave Maria Que de graça Ó Presta atenção Então Então, ó Esse joguinho Revolte aí Ele até tem Pra outros consoles, tá, pessoal? Tem pra PC também Olha, guys Tem várias versões dele aí Bem bacaninha, pro final Né? Eu não sei que eu passei Batei o carro Não Eu vi que eu tô errado, né? Então É Não, cara Para Deve ter vindo aqui, né? Deve ter vindo aqui, ó Viu como a gente Se engana fácil Ali, ó Tá Muito bem Vamos lá Muito legal esse joguinho Eu gostei dele É Só que tem que treinar, né, gente? Tem que treinar Porque O carrinho, ele É um carrinho de controle remoto, tá, pessoal? Mas, assim, ó Olha lá Último lugar, né? Fazer aqui Ai Fazer aqui, né? Pessoal, tranquilo, então Esse jogo aí É o Revolte Pra Dreamcast, tá, pessoal? Muito bonito Muito bem elaborado Eu gostei dele Só treinar Tranquilo? Então, deixa eu passar pra cá 3, 2, 1 Já Beleza? Então Pra finalizar o vídeo Agradecendo o pessoal do YouTube Do Facebook Do Twitter Pelo apoio, tá, pessoal? Lembre-se Que o Gearbest É o nosso patrocinador Tem muita coisa legal lá Corre lá, pessoal Gasta teu dinheiro lá Os produtos são bons E os produtos chegam Beleza? É... Bom, agora eu vou treinar, né? Esse joguinho aí Porque eu gostei dele Certo? Por enquanto é só Fique com Deus Um abraço É nóis, mano alada Earoo! Chegri Beleza Tchau, tchau.